Aí ó, mais uma compra na Banggood Chegou aqui, demorou 33 dias pra poder chegar Vamos abrir aqui Mas são vários produtos que tem aí dentro A expectativa é que encontre um pet mouse bem grandão Um mata mosquito O que mais? Um oxímetro E um cabo Aí eu leio o cabo Vamos abrir um a um aqui Pra gente poder ver Esse é o mata mosquito Na verdade é uma armadilha pra pegar os mosquitos E matar eles também, né? Olha, bonito Tem que combinar com o mosquito Pra ele poder entrar nessa boca grande aqui Não sei como funciona, gente Nem imagino Mas vem com esse cabo aqui Mais uma vez Sem aquela Aquela caixinha Vai ter um dia que eu tenho que comprar só caixinha Olha só Quer ver? Tá vendo? Ele entra ali dentro Esse aqui eu não sei se fica girando Fica aspirando É uma coisa que atrai o mosquito pra ele pra dentro Eu já tô vendo, mas vocês acham que não Uma espécie de hélice ali Vê, liga aqui Pra gente poder ver como é que funciona Vem sujinho aqui, mas Ah não Isso aí é cisco Aqui, ó Nesse não Tira esse Aí não é lugar Aí Acende uma luz roxa Que deve ser o que atrai E embaixo escuta uma ventoinha Que fica rodando ali Que deve puxar ele pra baixo É isso Vamos conhecer aí O produto Ver se funciona ou não Interessante Eu sempre tive vontade de ter isso Porque mosquito é muito chato Beleza Vamos no próximo Aqui, ó Vamos abrir agora Esse pet mouse Olha que pet mouse gigante Aqui Me ajuda aqui, ó Consigo não Ele é pra ter 90 centímetros Por 40 É um tecido Tipo aqueles de De nadador mesmo Olha que bonito Gigante Aí vai colocar aqui Tanto esse É pra colocar aqui Nesse pet mouse O mouse E o notebook em cima E tudo mais Vamos pro próximo Um oxímetro Aqui, ó Passa aqui o estilete Muito bem Um oxímetro Aqui em casa Não tinha Será que já tá Vem com pilha? Vamos pôr aqui Põe aqui no meu dedo Liga ele aí Ótimo Nem pilha veio Tem que dar alguma carga? Será? Aqui, ó Ah, não Vem sem pilha Tem que arrumar duas pilhas palitos Beleza É um oxímetro Isso é importante Dessa época do ano Dessa época que estão vivendo Tcharam Cabo Se tem alguém que quebra cabo Sou eu Esses cabos aqui, ó Eu gostei desse carregador Porque ele é em L E por ser em L Vê se preserva um pouco mais O carregador O cabo Porque conecta aqui no celular Fico vendo vídeo no YouTube E encostando na barriga da gente Deitado E acaba de uma maneira Estragando É isso então A compra Foi o carregador O oxímetro Sucesso total O mata mosquito Armadilha aqui E o pet mouse Que é gigante Bonito, hein? Faz uns efeitos lá Um degradê Uma coisa iluminada Sei lá como que chama Legal Legal